Olá, meu nome é Marco Veito, super, super entusiasmado para te mostrar que tu podes ter o Elementar Pro de forma totalmente gratuita. E agora vejo a parte ainda mais engraçada, é que além de ser gratuito, de borda, oferta, ou o que quer que seja, nem sequer vamos estar a falar de pirataria. Porque como todos nós sabemos, a pirataria é algo que nós não devemos ter na nossa lista de tarefas, ok? Portanto, se queres ter o Elementar Pro de forma 100% gratuita e lícita, vais ter que ver este vídeo até ao fim. E eu prometo-te, vou entregar tudo aquilo que tu mereces. E eu sei que tu mereces o Elementar Pro. A quantidade de vezes já pensaste como é que a minha vida seria muito mais fácil se eu pudesse construir o site mais bonito do mundo sem ter que pagar mais por isso. E toda a gente me diz que o Elementar Pro é mesmo incrível aquilo que eu preciso para conseguir chegar ao meu objetivo. A sério, custa tanto dinheiro. E aqui o ponto é, pode não custar absolutamente nada. Eu sei que isto vai fazer com que tu penses, ah, ganda tanga, isso é algum truque, algum esquema. E não é, ok? Eu comecei no Marta Digital em 2004 e desde aí até agora, este é um dos pontos que eu mais gosto de fazer. Descobrir algumas estratégias interessantes para, com o mínimo de investimento, teres o máximo de retorno. É isso que eu ensino aos milhares de alunos que já passaram por mim e é o que eu quero que aconteça contigo. E por isso, se em algum momento gostares muito deste conteúdo, vou-te pedir que deixes o teu like. Mas, vou-te pedir mais do que isso. Se no final, eu te realmente entregar o Elementar Pro de forma 100% gratuita, não tens de investir um centinho, talvez seja boa ideia subscreveres o canal e garantires que não vais perder nenhum dos vídeos. E para isso, ativar as notificações. Fica aqui a dica e o pedido. Então, o que acontece? Nós temos o WordPress. O WordPress é a plataforma onde a maioria dos sites que existem na internet são construídos. Para nós tornarmos o nosso site em WordPress mesmo muito bonito, tipicamente nós usamos o Elementar. O Elementar é nada mais, nada menos do que um construtor que te permite alinhavar, abrilhantar, embelezar as páginas do teu website. Torná-las encantadoras, maravilhosas, com o objetivo de cativar as pessoas que o visitam ou, mais do que isso, de transformá-las em clientes. Fazendo com que o dinheiro entre na tua conta bancária ou conta bancária dos teus clientes. Podes, inclusive, construir websites para outras pessoas e, dessa forma, ganhar um rendimento extra. Portanto, tens aqui um valor extra. Faça aquele que já tens neste momento. Para isso, tu podes usar o Elementar gratuito e podes usar alguns outros extras para fazer com que ele se ajuste àquilo que o Elementar pago te permite fazer. Então, na verdade, na verdade, e antes sequer de eu passar aqui para o ecrã, ou eu vou partilhar contigo tudo aquilo que tu mereces seja visto, eu vou, antes disso, dar-te aqui o insight do que é que realmente eu estou a falar. Quais é que são os travões que nós temos? Nós temos aqui alguns travões. Eu vou-te mostrar esse primeiro grande travão. Ou seja, se tu tens o WordPress instalado neste momento e, assim que eu instalas o Elementar gratuito, tu vais ter aquilo que eu te vou mostrar agora. Vê só agora no ecrã. Vou passar aqui para o ecrã e vamos ver o que é que vai acontecer quando tu estiveres a editar a tua página. Então, quando nós estamos a editar a nossa página, nós chegamos aqui a uma parte que diz upgrade. E depois nós queremos mexer nos posts e queremos adicionar aqui a parte do portfólio. E ele diz que não dá. Nós tentamos puxar para aqui, como eu podia fazer, por exemplo, com este ícone. Puxava para aqui o ícone e, pumba, ele foi top. Porquê? Porque esta é uma opção gratuita, do Elementar gratuito. Mas não é este que eu quero. Eu queria mesmo era a parte paga. E, pfff, não está a dar. Porquê? Porque nós temos ali aqueles cadeadozinhos todos que te estão a chatear. Eu acredito que eles te incomodem. E, por isso, nós vamos tirá-los do caminho. Vamos abrir os cadeados. É como se estivéssemos ali em algumas torres. Ou, não sei se já viste, para não irmos fora de Portugal, na ponta 25 de Abril, existem vários cadeados que estão fechados. É o cadeado do amor. Portanto, se não o conheces, recomendo-te a ir ver. Eu sei que não é isso que tu queres. Ok. Então, vamos só aqui voltar. Voltar atrás. Vamos aqui voltar atrás. Vamos sair desta página. E vamos voltar a todos os nossos bloqueios da vida. Ok. A deitar com o Elementor. E vamos ver. Estás a ver todos os cadeadozinhos que aqui estão. O que é que vão acontecer estes cadeados? Eles vão abrir. Ok. Nós vamos bloquear todos estes cadeados. Para isso acontecer, em teoria, tu terias que pagar Elementor Pro. Só que, como eu prometi ao longo do vídeo, e vou entregar, tu não vais precisar de o fazer. Então, o que é que tu vais precisar de fazer? Uma coisa muito, mas mesmo muito simples. Eu vou-te apresentar um novo plugin. Um plugin extra que tu deves acrescentar à tua instalação do WordPress. Provavelmente vais ser um dos teus melhores amigos. Porquê? Porque teres o Elementor Pro é como teres um Ferrari. Ali bonitinho, espetacular. E aquilo que eu te vou fazer é nada mais nada menos do que apresentar-te a um mecânico que vai transformar o teu Fiat super antigo num Ferrari. Eu sei que isso te parece que é impossível de acontecer. Bora ver? Então, a ferramenta que eu te vou mostrar é esta. Chama-se ProElements. Podes descobrir o link aqui na descrição deste vídeo. O que é que eu vou fazer agora passo a passo contigo para garantir que tens o Elementor Pro sem investir um cêntimo. Tal como prometi desde o início. Se estás a gostar, coloca o like. Já te peço para subscreveres e ligares as notificações no fim. Vou carregar aqui no botãozinho, vou fazer downloads do ProElements. Já aqui está. Agora, vou regressar ao Elementor. Vou sair daqui. Vamos dar aqui de fuga. Vou fechar. Vou voltar tudo, tudo atrás. Vou mesmo voltar aqui ao WordPress. Para quê? Para instalar um plugin. Então, vou chegar aqui a plugins. Adicionar um novo plugin. Estivemos sempre no mesmo sítio. Estava tudo bloqueado. A magia a acontecer. Na verdade, eu até posso fazer aqui algo mais giro para o pessoal que é um bocadinho mais cético. Pode não querer acreditar em mim. Então, eu vou abrir aqui uma página. Novamente, editar com o Elementor. Só para voltarmos a ver que está tudo fechadinho, com cadeados. Cá está. Portanto, a magia é que esta página aberta. É o Elementor 12. Agora aqui, eu vou chegar e vou carregar o plugin que eu fiz de download. Como é que faço isso? Carrego aqui, ou clico aqui em carregar plugin. Escolher o fecheiro. Eu fiz download dele. Portanto, como fiz download, venho aqui às transferências. Está aqui ProElements. E puff, já está. Já está? Não. Agora temos que clicar em instalar agora. Então, instalar agora. Vamos aqui a este segundo paciente. Não vamos ter que fazer mais passos. Quantos mais passos? Poucos. Se há algo que é tão bom como ter o Elementor Pro de forma gratuita, é que parou a conseguir ter. Não tens de fazer praticamente nada. Fizemos download do ProElements. Já está. Fomos aos plugins. Carregámos o plugin. E agora vamos fazer ativar o plugin. Senão, não vai funcionar. Ele só lá. Postar. Não vai fazer absolutamente nada. Olha, reparem. Não tenho o Elementor Pro. Ele está a me dizer. Olha, queres? Ainda tenho aqui. Vou apagá-lo só até. Para não haver hipótese. Apaguei. Ok. Tenho aqui o ProElements ativo. Já está aqui impecável a funcionar. Então, adivinha o que é que eu vou fazer agora? Estamos a ver os cadeados. Eu vou fazer uma coisa muito bonita que é carregar aqui para refrescar a página. Vamos fazer o denominado refresh. E agora há algo que é muito importante na vida, que é torcer para que tudo funcione. Às mil maravilhas. E, ah, olha os cadeados. Os cadeados desbloquearam todos. Como é que é possível? E se eu chegar aqui e colocar o portfólio... É verdade. Já está a funcionar. Nem sequer estou a acreditar que isto está mesmo, mesmo a acontecer. Chama-se ProElements. E acabou de resolver o teu grande desafio. Um dos teus grandes desafios é que conseguiste ter o Elementor Pro e desbloquear todos os promenorzinhos que estavam aqui. Todas as opções estavam bloqueadas há dois minutos atrás. Mas tu, neste momento, tens todas desbloqueadas. Queres ter aqui uma linha mais animada com... Isto é incrível. Este vídeo é top. Esta era uma das opções que tu tinhas trancada porque não tinhas o Elementor Pro. Porque tinhas de pagar 99 dólares para o conseguires ter. E sem ter essa necessidade acabaste de desbloquear tudo e mais alguma coisa. Portanto, este é aquele momento em que eu te digo... Este vídeo valeu a pena para ti? Se sim, subscreve o canal. Mas mais desafiante do que isso... Imagina o seguinte... Imagina que daqui a três dias, duas semanas, um mês, eu lanço outro vídeo como este. Será que não queres receber uma notificação? Se queres, é só ativar as notificações. O denominado sininho. Neste momento, estou super contente por já teres o Elementor Pro sem teres o Elementor Pro. Mas com todas as opções do Elementor Pro, de forma 100% gratuita, sem enganar ninguém, sem estar a usar uma versão pirateada, sem correr riscos desnecessários... Está aqui tudo. Obrigado pelo teu tempo. Subscreve o canal, diga as notificações, o sininho está à tua espera. E tal como eu digo a todos os alunos da minha comunidade, a prática. Fala semestre.